Fala gurizada, tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vou trazer pra você uma dica de Gol e Gol geração 2 E qual que é a dica de hoje? A dica de hoje é pra carro quando o câmbio Ele não tá engatando a quinta marcha, você sabe porque que na maioria dos casos Isso acontece? Na maioria dos casos isso aí tem um motivo e o motivo é bem Simples de se resolver, tá? Não é câmbio, tá? Na maioria Na maioria dos casos não é câmbio, quando ela não engata Ela não entra a marcha, tá? Não é que quando ela engata e cai ou quando ela arranha Quando ela não entra, você joga a quinta e você não acha a quinta Ela não tem espaço pra entrar a quinta E é bem fácil e eu vou te mostrar aqui no nosso Gol geração 2 Aonde fica, tá? A regulagem e o que que a gente tem que fazer Então vamos lá pra dentro do carro que eu vou te mostrar aqui O que que tem que ser feito que é muito simples, muita gente quebra a cabeça E na maioria dos casos não é câmbio, tá? Na maioria dos casos é Problema de regulagem, tá? Bom, aqui tá nosso carro, espero que esteja boa imagem pra você Não esteja escuro E o que acontece? Qual que é o caso que eu tô falando aqui pra você? Um exemplo, você vai jogar quinta marcha, ó Deixa eu pisar aqui na embreagem, ó Você já vai jogar quinta marcha, ela entra Tem casos que ela não entra, ela faz isso, ó Ela não consegue entrar, ó Ela não consegue entrar E por que que isso acontece? É problema de câmbio? Você pode sim ter problema de câmbio? Pode Mas na maioria dos casos não é Na maioria dos casos, ó Se você fizer aqui, ó Vai pegar seu golzinho, bola original lá Vai pegar aqui a coifa E vai tirar Tem isso aqui, ó Você sabe o que que é isso aqui? Ó Isso aqui, ó Isso aqui é a caixa rótula do câmbio, tá? Muita gente coloca isso aqui de qualquer jeito Ou até por conta de vibrações Isso aqui acaba se deslocando, tá? Se você reparar aqui, ó Ela tem um furinho aqui E ela também tem um furo Ali, ó Deixa eu ver se foi Pra eu conseguir ver Ali, ó Ó Tem outro furo lá O que acontece? Esses furos aqui São furos de referência Pra alinhamento da caixa rótula Por quê? Como a haste do câmbio, ela passa aqui Isso aqui, ele tem que estar centralizado E a caixa rótula O que que ela vai fazer aqui? Vamos dizer Será que pra gente engatar as marchas A alavanca tem que fazer isso Pra ela puxar lá dentro do câmbio As posições corretas Se a caixa rótula, por exemplo Ela estiver mais pra direita ou mais pra esquerda Quando você exigir que o câmbio chegue numa posição Pra ele poder movimentar A haste de acionamento do câmbio lá embaixo Pra estar engatando Ela não vai dar o curso suficiente aqui Pra as laterais, por exemplo Pra você poder Tá engatando a posição da quinta marcha, por exemplo Aí o que que vai acontecer? Quando você fizer isso aqui, ó Ele vai topar Aqui no limite, ó Tá? Mas assim Ela tem um limite E quando você fazer isso Ela vai topar E vai bater no limitador Ela bateu no limitador Você não consegue jogar a quinta Isso pode acontecer principalmente Pra quinta marcha E pra primeira e segunda, tá? Até pra marcha reta Às vezes vai acontecer Qual que é a solução, Rafael? Que você falou que é simples Tem um vídeo que eu já ensino a trocar a caixa rótula Acontece Esse furo aqui, ó Da caixa rótula Ele tem o mesmo furo na torre Uma torre que fica aqui embaixo Onde fica montada a caixa rótula Você tem que fazer o que? Ver se esse furo aqui Tá alinhado com o furo de baixo Ó Se você ver, ó Ele parece que passa direto Parece que não tem furo Ou seja Ele tá alinhado com o furo lá embaixo Você tem que alinhar esse E tem que alinhar Aquele ali também, ó Os dois Tem que estar alinhados, tá? Com a torre embaixo Então você alinha o furo de baixo da torre Com esse furo aqui da caixa rótula Tanto aqui na frente Quanto aqui atrás, tá? Você fazendo isso O que acontece? Você vai centralizar a caixa rótula E vai conseguir ali A regulagem correta, tá? Com posicionamento em referência A alavanca de câmbio Aos engates E a caixa rótula, tá? Então Em 99% dos casos Quando a marcha não engata Você não consegue nem levar Pra quinta, por exemplo Ou a primeira Começa a acontecer isso Uma marcha ré Segunda A maioria dos problemas É aqui na caixa rótula Por que que isso acontece? Igual eu disse Por conta das vibrações Às vezes Esse parafuso aqui Ou tem alguns aqui Que tem a porca Ele acaba se afrouxando Então você começa A movimentar o campo Pra lá e pra cá Pra cá e pra lá A caixa rótula Começa a correr aqui Se deslocar um pouco Então se deslocar um pouquinho Ela já não fica 100% regulada O que vai causar Um mal funcionamento E também Um engate aqui Impreciso Ou incorreto Das marchas Então Um jeito de resolver isso Fácil E muito simples É essa regulagem Chavinha 10 Você solta aqui Chave 10 aqui Você solta o da frente Você alinha aqui Vem puxando A linha Já tem vídeo no canal Ensinando como faz isso Você pega aqui Solta aqui E alinha os furos Deixa os furos alinhadinhos Você pegar aquele furinho E alinha com o furo De baixo Você vai ver Que tem uma chapa Lá embaixo Você alinha Legalzinho E ele vai ficar perfeito Aí você teste Os engates Da marcha do seu carro Que com certeza Vai ter melhorado E muito Porque A maioria dos casos É regulagem Você não vai gastar nada Isso aqui Alguns casos Você tem que tirar O controle do seu carro Mas não precisa Você vê aqui Que você tem acesso Tranquilo Não precisa Isso porque o meu Ainda é modificado O meu é maior No original É tranquilo Você vai gastar Para fazer isso aqui Nem 10 minutos Nem 10 minutos E 0 reais É só você ter Uma chavinha 10 Que você faz isso Então é muito simples Você fazer Para ela voltar Ela está engatando Quinta Às vezes marcha ré Segunda Primeira Que está ruim Beleza Então esse aqui É o jeito correto De você fazer regulagem Alinhando os furos Aqui E fazendo com que A tua quinta marcha Volte a engatar Se ela está ruim Serve para gol Geração 1 Gol Geração 2 Gol Geração 3 Gol Geração 4 Todos tem essa caixa rótula Aqui Que é o mesmo procedimento Todos tem a caixa rótula E todos precisam De regulagem Então isso aqui É muito importante Você deixar isso daqui Bem reguladinho Isso aqui É a parte mais importante Para voltar a engatar A quinta marcha Do teu carro Beleza Então essa foi a vez de hoje Uma dica simples E bastante eficaz Para você Que quer regular O câmbio do seu carro Porque não está engatando Uma quinta marcha Está ruim Ele está topando Não está deixando Ele entrar A quinta marcha Muitos problemas São causados Pela regulagem Da caixa rótula Que ela acaba Se desregulando Na maioria dos casos Não é câmbio Se tiver tudo certinho Você pode chamar De trambulador Ou então No próprio câmbio Tem que averiguar Mas começa a averiguar Por aí Para você ter certeza Que está tudo em ordem Beleza Então esse é o vídeo Espero que você tenha gostado Se você gostou Clica na bolinha do like Se inscreve no canal Que eu vou trazer muito conteúdo Para você de Gol de Geração 2 Que eu tenho certeza Que você vai gostar E eu tenho certeza Que vai te ajudar Igual a esse vídeo Mas então é esse o vídeo de hoje Te encontrar no próximo vídeo Até o próximo vídeo Falou Fui